Boa noite. Nós queremos dar início a este seminário que está discutindo o decreto que regulamentou os direitos quilombolas. A função, a razão de ser deste seminário é exatamente essa, discutir a constitucionalidade. E para isso nós estamos aqui nessa mesa de abertura e isto é feito academicamente, está feito por um programa de mestrado, pela Escola de Direito da PUC, com o respaldo da PUC, com o apoio da PUC, exatamente porque nós queremos dar esse cunho acadêmico a essa discussão. Não é uma discussão meramente política ou de interesses econômicos, é uma discussão acadêmica. E é nesse sentido que nós vamos processar o seminário. Eu agradeço imensamente a presença, que é nesta abertura, do professor Alfredo Nix, que é nosso alvacir Alfredo Nix, que é nosso decano, ele é o diretor da Escola de Direito e que tem nos dado um grande apoio nessas discussões, nos seminários e um grande, se não fosse a força que ele nos dá, o nosso programa de mestrado e doutorado, provavelmente não teria essa grandeza, essa profundidade de estudos, etc. Então, aqui de público, já agradeço ao professor Nix todo esse apoio que está nos dando. e estão conosco na mesa a Danélio Orumamed, que é doutoranda e que faz parte do grupo. Quem organizou efetivamente esse seminário foi o grupo de pesquisa chamado Meio Ambientes, Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, que é o nosso grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa tem também essa função de, às vezes, organizar seminários, etc. Ele está organizando este seminário e, no segundo semestre, um grande congresso de direitos socioambientais. Então, ela está aqui representando o grupo e representa também o grupo, o Oriel, que todos vocês conhecem. O Oriel é nosso aluno da graduação, mas membro integrante do grupo de estudos e do nosso grupo de pesquisa. E nós temos muita honra de tê-lo presente no nosso grupo, trabalhando com os alunos de graduação. Nosso grupo é formado por professores, alunos do doutorado, alunos de mestrado e alunos da graduação. Então, do mestrado, hoje, nós não temos representante aqui, porque não os chamamos. Está só o doutorado e a graduação. Eu quero passar a palavra ao nosso decano, o professor Alvacirio Alfredo Nix, que é para a sua saudação e abertura. Eu quero, inicialmente, parabenizar a todos vocês que encontram-se aqui neste momento. Quero saudar ao professor Marés, Carlos Federico Marés de Souza Filho, nosso colega, pelo seu entusiasmo, sempre, por temas palpitantes que dizem respeito a questões de segmentos, na verdade, da sociedade, que se faz necessário para os aspectos de um debate amplo, absolutamente necessário, no sentido de uma efetiva inclusão dentro da sociedade brasileira. Quero deixar aqui minha saudação a Daniela, representante dos discentes da nossa pós-graduação, e ao Oriel, que tive, inclusive, a oportunidade, neste momento, de conhecê-lo, e de que passo, realmente, a adotar um imenso respeito ao Oriel dentro deste número de alunos que nós temos no exercício do aprendizado no âmbito da nossa graduação. Para nós é uma honra imensa, na verdade, como decano da Escola de Direitos da PUC Paraná, poder estar aqui compartilhando com vocês de um tema de importância tão grande que diz respeito à questão das terras quilombolas e deste decreto, a constitucionalidade do decreto 4887, de 2003, objeto, inclusive, de estudo no âmbito deste grupo de pesquisa que é liderado pelo professor Marés. Isto é extremamente oportuno porque nos traz, inicialmente, os aspectos de uma efetiva investigação, nos traz um momento de reflexão e um momento de debate. De debate acadêmico, de debate jurídico, exatamente endereçado no sentido de que possamos ter, dentro da universidade, uma universidade aberta para temas dessa natureza. Não é uma universidade fechada, é uma universidade que se abre, efetivamente, para o debate de temas que, muitas vezes, não são colocados em outras como de importância fundamental, mas que, para nós, tem, efetivamente, uma grande importância. E lidera, sem sombra de dúvida, nesta defesa desses segmentos da sociedade, o nosso professor Marés, na pós-graduação do nosso curso de Direito, no mestrado e doutorado. Traz, sem sombra de dúvida, um grupo de interessados, não apenas estudantes, mas um grupo de interessados que tem esta formação, na verdade, sociológica, inclusive, de conhecer, efetivamente, os problemas pelos quais se apresentam e a necessidade absoluta de trazer aí uma reflexão e um debate sobre o tema dessa natureza. Deixo aqui, portanto, em nome da Escola de Direito, meus agradecimentos ao professor Marés, àqueles que compõem o grupo de pesquisa, liderado por ele, e todos vocês que estão aqui presentes para debater este tema. Parabéns, e muito agradecido pela presença, inclusive, aqui. Ao contrário, professor Nix, nós é que agradecemos a sua sempre presença e a participação e apoio que ele nos dado no programa, no grupo de pesquisa e nas atividades e iniciativas que temos. Eu quero dizer que nós estamos tendo para realizar este seminário apoio de outras entidades, muito especialmente da CONAC, que é a Organização dos Quilombolas, mas um apoio, essa ideia surgiu de uma discussão com a Terra de Direitos, que é uma organização que defende os direitos sociais das diversas populações brasileiras. Então, a Terra de Direito, que é uma organização que, com muito orgulho, a gente diz que é uma das organizações premiadas no mundo, e a gente diz com muito orgulho que é uma organização aqui de Curitiba, que nasceu aqui e hoje tem uma expressão mais que nacional. e estou vendo ali o frigo que é o premiado, não é sempre ele que ganha os prêmios, mas quem faz o trabalho mesmo é a Terra de Direitos inteiras, isso é ele mesmo que diz, ele só representa quando ganha os prêmios. Estou vendo o Fernando também, que é o nosso companheiro. Então, o nosso agradecimento à Terra de Direitos. Se não fosse a Terra de Direitos, seria muito difícil ter organizado este seminário. Foi de uma... A ideia surgiu aí, a discussão tem surgido aí, e é a Terra de Direitos que tem puxado também, muitas vezes, essa discussão a respeito do decreto e das questões quilombolas em geral. Evidentemente, nós só fizemos esse seminário hoje porque nas conversas com os quilombolas, com a CONAC principalmente, fomos autorizados a fazê-lo. Afinal de contas, hoje é dia 13 de maio, um dia que a gente não tem muito o que celebrar, mas pelo menos tem que dizer que foi no dia 13 de maio que, uma vez, há mais de um século atrás, o Estado brasileiro se lembrou da existência de que haviam escravos no Brasil e resolveu fazer uma lei dizendo um óbvio, dizendo que fica proibida a escravidão. Mas nós pensávamos que a escravidão estava proibida desde 1824, quando a Constituição disse que a liberdade era um direito. Mesmo a Constituição dizendo que a liberdade era um direito, teve que vir uma lei dizendo que acabou com a escravidão, como se ela já não tivesse sido acabada. Curiosamente, essa mesma história, uma Constituição diz a liberdade é um direito e continua a escravidão e precisa uma outra lei dizer que aboliu a escravidão se está repetindo 100 anos depois. Reparem, a Constituição de 88 disse as terras quilombolas são quilombolas. E hoje, vinte e tantos anos depois da Constituição, nós ainda estamos discutindo se vale um decreto que diz o que a Constituição diz. É uma coisa inusitada, é uma coisa impressionante. Lá levou 64 anos para que o Estado brasileiro desse uma lei dizendo que acabou a escravidão. Ou seja, repetindo a Constituição com outras palavras. A escravidão é a ausência de liberdade. E, se a liberdade era um direito, não podia ter escravidão. Então, está abolindo o que não devia ter. E, agora, nós temos uma Constituição que é mais grave. O professor Nix é um emérito professor de Direito Constitucional. Aliás, foi o meu professor de Direito Constitucional. Quase tudo que eu sei de Constitucional, eu aprendi com ele. E esta Constituição é diferente das outras, não é, professor Nix? Esta Constituição diz que é para ser aplicada. As outras, você dizia, é, talvez se aplique. Pode ser, se der, aplica. Se não der, não aplica. Esta foi feita para ser aplicada. E nós vamos fazer a conta, 25 anos depois, a aplicação desse pequeno artigo que diz que os quilombolas sem direitos às terras está subjúdice. O judiciário está vendo se é possível aplicar um decreto que aplica à Constituição. Então, essa discussão, essa discussão quase que insólita, uma discussão que repete um acontecimento do século XIX, só que agora repete de uma forma muito mais grave. Muito mais grave é porque os tempos são outros, os direitos são outros, já não era mais possível a gente discutir uma nova lei áurea. A lei áurea, no século XIX, ainda a gente podia até saudar, dizer assim, até que, enfim, o último país a libertar seus escravos, o último país a fazer uma lei dizendo que ficava proibida a escravidão. Mas agora, no século XXI, nós discutirmos a mesma coisa e discutirmos ainda se estivéssemos discutindo uma lei que dissesse assim, serão reconhecidas as terras, as comunidades quilombolas, que as comunidades quilombolas vão dizer quais são. Isso seria a lei justa. Mas não é isso que nós estamos discutindo. É muito longe disso. é uma lei que apenas reconhece que talvez pode ser que o Estado reconheça o direito. Não é uma lei direta. Não é uma norma que se aplique imediatamente. Não é a auto-identificação dos quilombolas que fará imediatamente, dará imediatamente o direito à terra. Tem intermediários, tem organizações, tem instituições, tem o Estado, ainda pelo meio a dizer, e todas as pressões que contra ele existem. o pior, se é que pode haver alguma coisa pior do que isso, o pior é que nós estamos vendo agora que nem sequer o decreto feito em 2003, 15 anos depois da Constituição, nem sequer o decreto feito há 10 anos atrás, está claramente liberado para aplicação. não falam nem da discussão judicial, falam da prática do dia a dia, o temor da aplicação do decreto, o temor que o governo tem tido da aplicação do decreto e muitas vezes os atos manifestados contra a aplicação do decreto. e isto é muito triste. Entretanto, não estamos aqui para reclamar nem para chorar, estamos aqui para discutir direito, direito de populações quilombolas, mas sobretudo direitos colocados na Constituição e não os históricos direitos que as comunidades tenham, estamos discutindo exatamente o direito posto na lei, na Constituição e no decreto. Porque exatamente é um grupo de pessoas neste Brasil que não podendo dizer claramente que não quer que os quilombolas tenham direitos, entraram com uma ação para dizer que o direito que foi dito que tinha não vale, porque formalmente não devia ter sido feito assim, devia ter sido feito de outro jeito. portanto, nós estamos discutindo aqui muito mais forma do que conteúdo, mas vamos discutir séria e profundamente, porque séria e profunda é a questão quilombola. Eu não sei se os nossos alunos querem dizer alguma coisa. O Oriel não é? O Oriel. Boa noite aos parentes quilombolas que estão presentes e saúdo todos aos companheiros acadêmicos, às pessoas do movimento e aí todo mundo que se interessou em saber o que é esse tema, o que está se tratando disso. Até porque a gente não fez uma divulgação massiva, não botamos aí na televisão, mas enfim. Esse é um desafio, né? Eu acho que a gente está de parabéns no sentido de provocar esse tema, provocar esse debate. Eu acho que é importante a gente discutir o que é esse direito à propriedade, o direito de terra, o que é isso, o que é essa garantia que esses quilombos têm e que lembrar que essa história da escravidão, hoje, essa história da abolição, tudo isso, a gente fala até que é uma falsa abolição, mas a escravidão ainda tem uma marca, marcou o povo negro e quando essa marca ficou ainda cravada, a gente quer reverter essa situação de forma positiva. então a gente está falando de discriminação positiva, de coisas diferentes para mostrar que a gente está, a gente não é descendente de escravos, descendente de povos que foram escravizados aqui no Brasil por 300 anos, a gente são descendentes de pessoas livres que foram escravizadas. Então, essa é uma dívida que o Estado brasileiro tem com esse povo, então a gente não está falando nada mais do que professora de constitucional sabe que o Estado brasileiro deve aos negros isso, é um dever de reparar, tem um dever de reparar a questão da escravidão e essa questão do direito de propriedade na Constituição é a primeira tímida reparação do Estado brasileiro 100 anos depois da abolição. Então, a primeira tímida reparação é o direito de propriedade para essas comunidades que não chegam a 3 milhões de pessoas. Então, no universo de 200 milhões é um hino pequeno mas para nós é um grande ganho porque é a primeira vez que o Estado repara que tem que ter direito de propriedade e repara isso. Então, o Estado está se dobrando para esse pensar e, por outro lado é aquele momento de sair da invisibilidade até então se tratou isso muito como invisível nunca se discutia a questão de quilombos enfim então, quero agradecer ao grupo por me dar essa oportunidade de estar aqui representando o grupo e minha estada aqui em Curitiba eu estou da graduação então às vezes fico meio perdido porque 20 e poucos anos de militância e agora voltar para o curso e ser acadêmico é ainda estou com as dificuldades ainda de pegar o ritmo da escola uma coisa é estar na militância de andar todo lado do Brasil outra hora é você estar aqui ter que estudar ter que ter uma disciplina uma certa disciplina para aprender essa ferramenta então eu estou fazendo um esforço ter os companheiros colegas que ajudam a me ajudar a municiar para que eu possa saber um pouco dessa ferramenta então eu acho que o grupo é importante para que eu possa me fortalecer e fortalecendo um quilombola para que ele tenha o curso direito é também reparar então é interessante que a gente tenha o nosso próprio advogado não estou falando aí falando que o professor não é o advogado dos quilombos mas enfim não estou dispensando não é isso mas é que também nas comunidades também tem pessoas que fizeram aí passaram para a universidade e também conhecem seus direitos e enfim essa é minha saudação inicial amanhã no período a gente vai estar falando o que é isso o que é esse movimento como é que está organizado aonde está organizado quantos somos aonde estamos e quais são as nossas dificuldades e nossos avanços então esse é um tema que a gente vai discutir amanhã mas com certeza o pessoal daqui vai ainda tocar no assunto eu sou membro do GTI fui membro do GTI que criou o decreto então estou aqui falando enquanto o grupo de trabalho que criou esse decreto e hoje está sendo questionado então é enfim enquanto militante era uma coisa agora como acadêmico como é que é isso o que mudou obrigado boa noite a todos e a todas eu gostaria apenas de falar um pouco sobre o nosso grupo de pesquisa convidar a quem tem interesse de participar das nossas reuniões lá nós trabalhamos não somente com a questão quilombola é um dos nossos eixos de trabalho mas também trabalhamos com os povos indígenas e com outras comunidades tradicionais e bom quem quiser entrar em contato nós temos a nossa página que é direitossociambiental.org quem quiser saber mais nos escreva conversa conosco nós temos reuniões quinzenais para discutir esses temas para nos coadunar nos estudos e desenvolver as pesquisas relacionadas aos povos indígenas comunidades tradicionais só um convite no mais eu passo a palavra para o professor Marés bom eu mais uma vez agradecendo o professor Nix a presença eu vou encerrar esta mesa para logo às sete horas em ponto iniciarmos a mesa de debates mas eu anão sem antes dizer que eu esqueci do agradecimento a Oros Advogados do Brasil Sessão do Paraná que também fez um aporte um apoio para que este seminário pudesse ser feito então acho que eu já agradeci aqui a todos os participantes e encerro esta mesa e os convido para dentro de dez minutos cinco minutos quem quiser pode ficar sentado e desfaço esta mesa muito obrigado para o senhor Nix o senhor o senhor o senhor